Você deve atender, você atende em consultório e deve atender casos de pessoas que são viciadas no aparelho. Quem é mais viciado no aparelho? O homem ou a mulher? O menino ou a menina? Quem que está mais ligado a isso? Ainda não... os estudos nos levam a crer que os adolescentes são os mais ligados em celular. Menino ou menina, no caso? Menino ou menina. Inclusive tem estudos nos Estados Unidos que nos relatam que a cada quatro adolescentes, a cada cinco adolescentes, quatro não conseguem se distanciar do celular, relatando sensações como de viciados em drogas. Eles relatam um desconforto físico muito grande, uma sensação de pânico de se distanciar desse celular durante mais de um dia. Meu Deus. É até um transtorno, né? Perdão, pode falar. Não, eu quero justamente tocar nesse assunto. Os adolescentes, eles estão muito mais ligados ao celular, você acabou de dizer. Agora, a gente observa o seguinte, na minha adolescência não existia esse vício com o celular. A gente brincava mais, estudava, tinha mais tempo para estudar. Acho que não existia nem celular na sua adolescência. Existia, mas eu não tive celular muito nova. Meu pai e minha mãe também acharam melhor eu ter um celular maior. Isso está cada vez mais difícil. Agora, cada dia que passa isso está mais difícil. O que pode causar no futuro desses adolescentes, talvez perder tanto tempo na adolescência com o celular? Vai deixar de estudar, vai deixar de fazer um curso, porque isso toma muito tempo. A pessoa é capaz de ficar o dia inteiro no celular. Quais as consequências para o futuro desse adolescente? Pois é, esse uso inadequado do celular tem trazido um isolamento social enorme. Isso tem trazido um limitador nas relações. As pessoas não se relacionam. Então, muitos perdem namoros, casamentos. Isso prejudica os estudos. Então, no futuro, vai ter consequência, porque o adolescente não quer mais estudar para ficar no celular, mandando mensagem de um para o outro dentro de uma mesma sala de aula. Eles, então, não se envolvem com as questões. Então, essa desatenção, o uso do celular leva a uma desatenção com relação ao lado pessoal. Eles já não se cuidam mais e eles não cuidam dos interesses futuros. Isso é tenebroso, porque a gente vê que tem um transtorno aí, até chegando, quando você disse, o pessoal tem essa dependência do celular, que não consegue ficar com o celular desligado, ou sem checar as redes sociais, a pessoa tem até um ciclo, um toque. Ela acorda, então ela tem que ver Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp e o resto para realmente se saciar. Esse transtorno, ele pode causar uma depressão, uma rejeição, alguns fatores profundos da psicologia? Eu digo isso porque, às vezes, as pessoas estão perto de tantas outras pessoas na internet, começam a se sentir dentro de um âmbito social, mas, na verdade, aquilo tudo é virtual. Aquilo não existe. Então, quando ela desligar o celular, ela está em casa, a casa dela fechada, com todo mundo sozinho. Isso acontece, Paulo Paula? Isso acontece. As pessoas estão passando da vida real para virtual mesmo. E agora, bom, tem até um nome, esse vício, que se chama nomofobia. Nomofobia. É, mas é importante a gente deixar claro que existe uma linha tênue entre o uso e o abuso do celular. Pois é, o que faz essa diferenciação? Como é que um adulto pode perceber se a criança dele está abusando ou está usando adequadamente? Porque, às vezes, a gente fomenta esse abuso. Por exemplo, você liga para a pessoa, você tem que falar, você tem um telefone fixo em casa e um celular. Você quer falar com a pessoa, automaticamente você liga no celular, porque você pensa assim, se estiver no quarto, está com o celular perto dele, ou então, no outro cômodo. E aí, você vai insistindo no celular, insistindo, insistindo, insistindo. Se a pessoa não atende, você fala assim, poxa, eu te dei o celular, o celular é um acessório do corpo, você tem que andar com ele direto e tal, não sei o que. E dá, acha ruim, né? A gente acha ruim. Eu acho ruim quando eu quero falar com a minha esposa ou com o meu filho, eu não consigo. E eu falo, poxa, a vida, você tem o celular para quê? Então, quando é que a gente consegue perceber esse limiar aí? É, bom, o vício, o que nós chamamos de vício, mesmo o uso excessivo, não pode ser caracterizado como vício. O vício, ele está ligado a um transtorno de ansiedade, que aí o indivíduo passa a usar esse aparelho para... Suprir necessidades. Para se sentir mais tranquilo. Por exemplo, uma pessoa que sofre de transtorno de pânico, não consegue sair de casa. Com o celular, ele se sente mais seguro. Por quê? Porque com o celular, ele vai ter acesso a um médico, se ele passar mal, ele tem com quem falar, ele pode ligar para alguém pedir socorro. O senhor é uma amuleta para ele? É uma amuleta para ele. Agora, a gente tem que controlar mesmo, porque... Então, é muito fácil falar assim, ah, fulano é viciado. Não, não é assim. A gente tem que ver se está ligado a um transtorno de ansiedade, aí precisa de uma ajuda de terapia, precisa de ajuda medicamentosa em alguns casos. Mas nem todo caso é caso de vício. É o excesso mesmo. E que a gente tem que se policiar. O indivíduo precisa se policiar para não virar escravo do celular. Como é que o pessoal de casa, por exemplo, poderia testar se está ou não está viciado? E que dica que você daria para a pessoa se libertar desse... Você está com o celular na mão agora? Então, segura. É um bom indício. Se o cara estiver assistindo de tudo um pouco pelo celular, vai desligar. Então, tchau. Desliga. Continua aí. Bom, a gente precisa estar atento ao uso excessivo. As pessoas, hoje em dia, deixam de se alimentar para estar o celular. Então, é necessário que haja um momento de afastamento. Policiem-se. É preciso afastar um pouco desse aparelho. Vai tomar banho para o celular no banheiro. O cara pode estar sendo disserido. Caso tocar, ela atenda, né? Ela riu porque eu acho que ela põe o celular no banheiro. O controle. Não, não. Mas é necessário que a gente tente se lembrar de qual o uso principal desse celular. É comunicação. Você vai ligar, vai dar um recado. Não é para ficar batendo papo, namorando, brincando. É lógico que hoje os celulares oferecem esse arsenal aí. A gente tem uma liberdade enorme com relação à tecnologia. Mas, cada coisa tem sua hora. O negócio é a gente... O grande... Eu falo que... O caminho é usar sem abusar, sem se tornar escravo. Use com moderação. Muito bom. Muito bom. Então, você vai falar para quem está perto, viu, querido? Arruma um estacionamento de celular na sua casa, por exemplo, um cômodo, e anda dentro de casa sem o celular. Deixa ele quieto, porque tem gente que... Vence a tentação, né? Gruda o celular, né? Não corra. Tem pessoas que não dormem mais por causa do celular, né? Inclusive, corre risco. A gente vê por aí na internet rodando imagens, que eu nem sei se é verdade, mas é de se pensar. Pessoas que colocam o celular debaixo do travesseiro, carregando, né? De tanta necessidade que a pessoa tem de ter o celular do lado dele, e aí aquilo pode dar um problema, causar talvez um incêndio e prejudicar a pessoa, né? Um arsenal de baterias, né? Porque não pode acabar a bateria. Exatamente. Então, olha, você que... Se você precisa de ajuda nisso, a Paula Sena pode te ajudar. Já tocou um assunto interessante, que é essa questão das explosões de celular. A gente tem fotos espalhadas aí de erros, né? Sim. As posições. As posições, até o sol, até essas coisas. Então, tome cuidado. Tome cuidado, porque você não pode deixar o celular ser o seu companheiro, enquanto tem pessoas humanas. Os humanos estão ao seu lado. E sem lembrar que a boa conversa é sempre melhor do que o celular, assim, pessoalmente falando, né? Uma mesa rodeada de amigos. Uma mesa de amigos. A gente não pode perder isso, né? Exatamente. Está acontecendo uma inadequação do uso do celular e as pessoas, então, deixam de ser pessoas e são só uma carinha que chega através do celular. É, eu sei. Paula, obrigado pela sua participação. Obrigada. Obrigada.